E a partir de abril vai ficar muito mais fácil fazer transferências via PIX. Quem quiser pode usar os contatos cadastrados no próprio telefone para completar a operação. Veja agora os detalhes dessa novidade. A partir do dia 1º de abril, usuários poderão integrar as listas de contato de celulares à ferramenta do PIX. A mudança foi anunciada na última semana pelo Banco Central e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo o órgão, o objetivo da medida é facilitar a identificação de quem cadastrou o número de celular como chave PIX e simplificar ainda mais o pagamento. O recurso para verificação de chaves registradas passa a funcionar para números de celular e também para endereços de e-mail cadastrados. Os bancos participantes ficam responsáveis por esclarecer as mudanças para os usuários. E se caso desejar, o cliente pode solicitar a exclusão da informação à instituição. Confira no olhardigital.com.br as outras novidades anunciadas para o PIX e fique por dentro. E os celulares voltados ao público gamer definitivamente ganharam a atenção das grandes fabricantes. A Xiaomi é uma delas. A empresa lançou nesta terça-feira dois modelos poderosos. Vejam só. A Xiaomi anunciou nesta terça-feira dois novos membros da linha Black Shark de smartphones para gamers. O Black Shark 4 e Black Shark 4 Pro. O Black Shark 4 é baseado no Qualcomm Snapdragon 870, acompanhado por 6, 8 ou 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Já o Black Shark 4 Pro usa um processador mais poderoso, o Snapdragon 888. O modelo também possibilita o uso customizado da memória RAM para diminuir o tempo de carregamento dos jogos. Os aparelhos usam tela Super AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels e atualização a 144 Hz. A bateria tem capacidade de 4.500 mAh e suporta carga rápida a 120 watts e pode ser completamente recarregado em apenas 15 minutos. No quesito fotografia, a principal diferença entre os modelos estão na câmera principal, que no Black Shark 4 tem um sensor de 48 megapixels e no Black Shark 4 Pro tem um sensor de 64 megapixels. O Black Shark 4 e 4 Pro tem quatro gatilhos sensíveis à pressão e um botão Home, com leitor de impressões digitais na lateral direita. O sistema operacional é o Android 11, com a interface otimizada para desempenho em jogos. O Black Shark 4 custa a partir de 383 dólares, ou cerca de 2.100 reais numa conversão direta. Já o 4 Pro pode chegar a 815 dólares, ou 4.500 reais. Os aparelhos já estão à venda na China. Os aparelhos já estão a venda na China. Os aparelhos já estão à venda na China.